Bom dia a todos! Estamos aqui na Praia do Estaleiro, Balneário Camburi, Santa Catarina. Queria mostrar para vocês esses exemplares da família Orquidace, Sirtopódio Flávio, ocorrendo nas dunas. É algo assim que foge do normal. A área toda tomada pelo período fértil do Sirtopódio Flávio, que também é muito comum em todo o Brasil. No meio do Sirtopódio Flávio, temos aqui esses exemplares muito comuns aqui no estado de Santa Catarina de Epidendro e Fulgens. Mais para cá agora. Esses exemplares magníficos aqui de Opuntia monocântara, que é uma cactácea. Cara, simplesmente fantástica a região aqui. E diante desse mar inteiro aqui.